Diga, diga, 13444, comprovada liderança e quer muito mais por Itapetinga. Que beleza! Eu quero pedir um voto para esse companheiro, que provou ser um grande vereador. Liderança jovem, com uma visão larga sobre o desenvolvimento da nossa querida Itapetinga. E é por isso que junto com Amaral Júnior, prefeito, e James Alves, vice, fará muito pelo município de Itapetinga. Eu estou contigo, diga, diga. Quero vê-lo de novo, vereador, para continuar esse trabalho maravilhoso que você faz para o povo dessa nossa querida cidade. Eu tenho clareza da importância de ter vereadores com um compromisso muito agudo e voltado para os interesses do povo, que precisa muito de vereadores como você. E é por isso que eu reitero o meu apoio. A Diga, diga, 13444. Eu sou Josias Gomes, deputado federal do PT licenciado e atual secretário de Desenvolvimento Rural.